olá amigos da sublimação mais um vídeo da fortúria o vídeo de hoje a gente vai fazer esse ímã de geladeira que é em vidro fica bem top algo bem diferente do que a gente tá acostumado tá antes de começar o vídeo aquele recado rápido se você não tá inscrito no canal se inscreve tem vídeo novo todo dia de segunda a sexta tem vídeo todo dia tá se você tá no instagram se inscreve no youtube se você não está no youtube acompanha no instagram fortuna underline recife ele vai tem passa várias dicas também nos vistos está no instagram então você que acompanha pelo pelo youtube segue lá no instagram que tem muita coisa que a gente só posta lá tá é outro recado é o nosso curso presencial tá você quer aprender a fazer sublimação você quer aprender a trabalhar sublimação temos o curso presencial que vai acontecer agora dia 21 de de maio tá é o dia todo de aula tá parte da manhã para teórica parte da tarde parte prática sou eu que dou o curso valor extremamente atrativo 350 reais você parcela em desculpa 300 reais você parcela aí em três vezes no cartão tá se você pagar a vista tem desconto e se você comprar uma pressa tá até lá você ganha 50% desconto se comprar uma pressa impressora você ganha um curso de graça então o curso o curso basicamente ele cobra preço de custo que a intenção da gente é capacitar você está aprendendo a trabalhar corretamente com sublimação automaticamente você é faz o mercado funcionar beleza então vamos lá ó tô aqui quando você compra ele vem no saquinho assim ó como eu tô mostrando tá isso aqui não vai pra prensa tá apenas isso não vou deixar isso aqui que aqui é o a parte magnética que adesiva ó e aqui ó ele ele funciona bem como um porta-retrato de vidro então por exemplo ó eu fiz essa impressão aqui ó se eu fosse bater ela o que acontecer diferente de um azulejo que eu tenho que espelhar a imagem como tá aqui espelhado se eu for fazer espelhamento aqui no vidro ele é diferente se eu sublimo aqui a imagem não vai aparecer aqui ela aparece no lado de cá então aqui ó a gente botou uma imagem espelhada se eu fosse bater que acontecer o nome fortuna ficaria espelhado aqui no no termo do trabalho e a gente não quer que o nome fica espelhado que é quando quando termina o trabalho ele fica perfeito ficaria com o nome fortuna correto tá então no vídeo tanto no porta-retrato como aqui numa no ímã de geladeira você não espelha tá não esqueça de tirar lá o espelhamento para você não perder o material ala bati sem querer espelhado como é que eu faço joga no lixo porque não tem como mais recuperar tá então você vai ter que ter outra outra 70 aí porque não tem como tirar a sublimação sublimação processo irreversível tá tô usando aqui uma foto tá uma foto normal bom então lembre-se o seguinte eu sempre vou sublimar o lado branco e a imagem vai aparecer do outro lado isso é funciona assim no vidro tá então aqui ó deixa eu pegar aqui a fita térmica é que eu não peguei estilete por vídeo mas tudo bem vou tentar aqui fazendo na unha ó posicionei vou fazer um pacotinho aqui ó eu vou até dobrar aqui para aproveitar a mesma fita acabou só para ele não correr tá não precisa você prender excessivamente vou de qualquer forma como eu tô com a arte sobrando aqui ó em ambos os lados que eu vou fazer aqui eu vou proteger a minha base porque eu vou sublimar tô jogando a parte branca para cima como ele é pequenininho não tem o risco de ter falha como tem no vídeo grande por exemplo que a área é muito maior então aqui como eu tô sublimando diretamente na face sublimável eu não vou não vou fazer sublimação indireta que é sublimação direta eu tô aquecendo diretamente a face sublimável vou usar pressão alta porque pressão alta para poder ele meio que esmagar aqui a pastilha na minha base de silicone e a sublimação ficar perfeita então vamos lá programei a máquina aqui vou botar ele bem centralizado programei a máquina aqui 200 graus 40 segundos já tá com 200 pressão alta e a gente vai bater aqui os 40 segundos tá como uma pastilha pequena eu posso sublimar diretamente na face um porta retrato de vidro grande a chance de você ficar com falha é muito grande então quando é um porta retrato de vidro grande eu faço sublimação indireta eu voto a impressão virada para cima e o vidro virado para baixo e aumenta o tempo aí para 320 segundos tá aumenta muito tempo tá porque eu vou aquecer o vidro por vidro aquecer o papel correr a sublimação e evitar que fique com falha agora aqui como é pequeno eu consigo fazer a sublimação direta não preciso inverter ele tá o meu tempo e não virar para cá opa e ó aqui eu consigo ver é que a sublimação não pegou bem legal essa grande vantagem do vidro que que eu vou fazer aqui ó eu posso rebater ele mais um pouquinho vou botar mais quarenta segundos e essa grande vantagem do vidro você consegue ver do outro lado a sublimação se ficou boa ou não tá se não ficou boa bate mais um pouco tá se ficou boa tira o papel tô batendo aqui umas quarenta segundos e é bom isso acontecer no vídeo porque não acontece com você tá e quando a gente grava os vídeos não tem roteiro não tem é é não tem teste antes do vídeo não aqui é vai na tora chega vai fazer isso bora vamos tentar aí faz tá é assim que funciona os vídeos porque aí é basicamente o que acontece com você aí então a nossa intenção justamente é essa que acontece aqui o que acontece com você pra você ó agora é sublimou ficou filé a imagem ficou nítida tá vendo aí então eu fiz quarenta segundos bati umas quarenta você em casa vai bater oitenta então ó deixa eu tirar aqui ó sublimou um pouquinho aqui ó tá vendo ó se eu não protejo ó tô tirando com o dedo eu vou tirar aqui o papel tá quente para dandéu ó então ó você sublima de um lado tá vendo e a sublimação ó aparece do outro tá vendo aí acredito eu que ficaria ainda mais aí uns eu só proteger aqui que é o seguinte como a parte sublimar ficar para baixo e ela tá quente não vai manchar aqui o da flor ó aqui ó ficou um pouquinho com falha então eu aumentaria em mais de 20 segundos então a gente bateu com oitenta quarenta e quarenta eu bateria com 100 para poder ficar perfeito tá vendo aqui na borda e na borda você bate você não vou fazer bate com 100 diretamente pressão alta veja que ele deu enterrado aqui ó fica bem nítido aqui no teflon ele enterrou então pressão alta tá ele não quebra fica despreocupado que não vai quebrar pressão alta 100 segundos 200 graus resolve tá pelo que tá aqui e já fica perfeito beleza é bom isso acontecer aqui para não acontecer com você a gente é a de ter uma idéia agora vai fazer no próximo e tentar fazer nos próximos vídeos um vídeo do vídeo que você vê como é que é feito aqui a a produção do vídeo tranquilo forte abraço e com Deus até a próxima